Enquanto o PC está aqui ensaiando sozinho no salão, a gente vai dar uma voltinha aqui pelos corredores do National Philharmonie. A Philharmonica Nacional da Polônia aqui em Varsóvia. O público ainda não enxergou, a orquestra vai começar o ensaio daqui a pouquinho. A porta aqui, vamos ver, mais um salão, provavelmente mais um hall para o público enquanto aguarda o início dos concertos. Um belo espaço, um prédio muito antigo, por aqui passaram algumas das mais importantes orquestras e dos grandes nomes da música. Ah, temos umas portas aqui também. Vamos ver. Porta alta e pesada. Interior da sala de concertos. O ensaio está para começar. O que a gente tem por aqui. 1. 2. 2. Eduardo Arpas, Jéssica, Arcadio, Eduardo O pessoal vai começar o ensaio Ele é meu concorrente, sávio E a gente tinha mais um ainda por aqui Em cima, atrás da parte Vem fazendo algumas fotos do lado alto É isso E logo mais, com o seu video, Jéssica